Bom dia a todos. Estou aqui em outro ponto da cidade de Registro, na parte sul, né? Sudeste, mais ou menos. Mostrando para vocês um aspecto. Dessa parte da cidade, onde temos ali a rodovia abaixo, aqui o Mário Covas, que eu já filmei em dias desses, que está ali na sua entenda, que é bem abaixo aqui da rodovia. A resolução da minha filmagem parece que não está muito, muito. Ali embaixo é a pista de motocross. Essa é a motocross, está aí. Hoje não tem ninguém treinando nela. Lá onde está aqueles dois prédios, é o centro da cidade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Oi. O centro da cidade de Registro. Próximo a Telespe, Campo de Futebol, Avenida Jonas Banques Leite, é por ali. Nossa, está bugando o meu telefone. Minha filmadora aqui está dando a bugada. Aqui mais os aspectos. Olha como é que está o dia hoje, bastante inovado. Com certeza, teremos chuva mais tarde. No aspecto da rodovia, SP-139, se não estou errado, que liga e registra a sete barras, São Miguel, Tapitininga, etc. Aqui é o aspecto do bairro Jardim Ratore 2. Umas árvores enormes. Um arecobas ao fundo. Mais um pouquinho. Um campo de futebol ali. Rapaziada deve jogar bola. Mas daqui a pouco, hoje é domingo, daqui a pouco vai ter uma turminha aí brincando. Se divertindo, gastando um pouco das suas energias acumuladas. Ok? Aqui mais um aspecto. Do outro lado. Lá em cima está meu carro. Vamos saindo daqui. Vamos saindo. Aqui é um pé de boldo do Chile. Quem está com problema no fígado, né? Olha aqui. Pé de boldo. As suas flores, né? Olha as flores. Cor de anil. Aqui está uma abelhinha trabalhadora, ó. Oxe, consegui pegar? Peguei. Está aqui, está aqui descansando, né? Dando um time. Se não, parece que estão mortos. Às vezes jogaram veneno aqui e eles vieram a falecer. E eu estou vendo que ela não está nem se mexendo. Parece que está viva ainda. Ah, tá. Graças a Deus. Graças a Deus se mexeu. É, tem uma outra aqui. Parece que está em óbito, né? Infelizmente. A outra saiu voando. Que alegria. Muito bem. Quando isso acontece, eu fico feliz. Pé de boldo, né? Olha que legal. O que é aqui? O pessoal fez uma roçada. Aqui uma outra planta. Que deve ser. Nossa, o que aconteceu? Quem é aqui, cara? Esse aí. Eu vou ver também. Eu vou ver por você. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Obrigado.